Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. Ontem foi o último dia do cadastramento biométrico aqui na capital e segundo o Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 35 mil pessoas que perderam o prazo deve ter o título cancelado. Quem deixou o cadastro biométrico para a última hora enfrentou uma fila quilométrica no TRE. Eram cerca de 700 pessoas sem o agendamento. Eron chegou cedo, às 4 da manhã, e mesmo assim ficou com a senha 154. O medo é não conseguir fazer a biometria. 5 horas, 6 horas de espera já. Você acha que você vai conseguir fazer a biometria? Rapaz, se não conseguir, eu acho que eu vou entrar lá à força. É o jeito. Porque eu quero votar, não quero ter meus documentos tudo bloqueados, não. A Ana Paula também esperou horas para ser atendida. Sem agendamento pela internet, ela veio tentar a sorte. Último dia, e se eu não conseguir fazer, vão cancelar todas as minhas coisas. Bem dizer, o meu bolso de família é o que eu ainda preciso para me ajudar. Aí eu vou cancelar meu CPF, tudo. A meta era que 1 milhão e 298 mil eleitores fizessem a revisão biométrica nos municípios obrigatórios, como Manaus, Careiro e Autazes. A expectativa, de acordo com o TRE, foi superada. 1 milhão e 305 mil cadastros foram realizados. Preciso compreender que três municípios eram obrigatórios. Careiro, Castanho, Autazes e Manaus, por conta de estarem em período de revisão. Os demais municípios do estado não eram obrigatórios. Mesmo assim, 35 mil títulos devem ser cancelados. As pessoas que não fizeram, que não compareceram nesse período, vão ter o título cancelado mesmo. Então, vão perder uma série de benefícios, que já foi citado com o Bolso Família. Não vão poder ingressar em concurso público, ingressar em faculdades, universidades, renovar passaporte. E só vão poder fazer isso a partir de novembro, quando o cadastro abre novamente. E para ajudar no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, foi inaugurada nessa quarta, no Tribunal de Justiça do Amazonas, uma sala de depoimento. O espaço foi instalado no Fórum Enoque Reis. E vai ser o local onde crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais poderão ser ouvidas com mais segurança. Vai fazer com que nossos processos sejam julgados mais rapidamente e esses abusadores sejam encarcerados, sejam retirados da sociedade, porque não merecem que abuso da infância, que faz com que nossas crianças cresçam traumatizadas para sempre. São duas salas com câmeras de monitoramento e sistema de som. Nesta decorada, devem ficar o psicólogo e a criança ou adolescente que estiver prestando depoimento. Na outra sala, chamada sala de audiência, a juíza vai acompanhar o depoimento das vítimas em tempo real. Essa proposta, ela tenta encorajar ainda mais, é um ambiente que fica só a criança, a criança vitimizada ou adolescente, e a psicóloga conduzindo as perguntas que são importantes para o julgamento da ação. A vara, que julga crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, tem mais de 2.300 processos em andamento. Um dos casos é o da babá Lidiane Barbosa, presa em março deste ano. Ela é acusada de abusar sexualmente de uma menina de 7 anos aqui na capital. Nesse quantitativo, gente, é só os processos em tramitação na nossa vara especializada, que é da capital. Os crimes cometidos no interior não estão nessa estatística, porque, logicamente, são processados e julgados pelo juiz da comarca. Durante o evento, o governador José Melo falou sobre a reunião com todo o secretariado. Ele falou que o assunto era sobre o corte de gastos. Ele quer enxugar ainda mais a máquina pública por causa das quedas na arrecadação. Estabeleci que cada um deles terá uma tarefa em cada órgão, estabelecer um corte que possa permitir que a essência das secretarias permaneçam, continue, mas que possam também permitir que nós possamos vencer essa tempestade que tem de queda de receita, sem que necessariamente tenhamos que quebrar o Estado. Uma coletiva para comunicar sobre as medidas para redução de gastos deve ser realizada na sexta-feira. Dez alunos do Senai Amazonas vão participar das seletivas para a maior competição de educação profissional do mundo, a WorldSkills. E há menos de três meses da seletiva, os competidores treinam em até dois turnos por dia. A competição será realizada em 2017 em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Mas os jovens competidores já se preparam para as seletivas nacionais. O processo antigo funcionava em uma etapa única nacional, onde ele envolvia todos os Senais em um único local. Então em 2014 aconteceu em Belo Horizonte, onde se retirou um competidor, no caso aqui da modalidade drywall, e em seguida foi treinar com mais dois competidores. Entre os competidores do Amazonas, a única mulher a participar é Jamile. E ela escolheu a alvenaria por ser a modalidade que mais se aproxima de engenharia civil. E ela já mostra que tem habilidade, apesar de não bater o tempo recomendado. Quando eu soube da Olimpíada, eu falei, ah, eu vou participar, tem a ver com engenharia, então eu resolvi arriscar, consegui passar a etapa escolar e agora eu vou para a etapa nacional. E segundo o instrutor, toda essa preparação ocorre porque na competição o projeto será surpresa. Todos os projetos não são de conhecimento prévio de nenhum competidor. O competidor é preparado aqui para a seletiva com projetos noiteadores, aproximados do que vai acontecer lá. Outro projeto que irá competir é o de sistemas de ocupação em drywall. Ele é um sistema de construção a seco, onde a gente envolve uma estrutura de perfis metálicos revestido com chapa de gesso acartonado ou chapa de cimento, chapa que a gente chama de placa cimentícia. E Tiago está todo animado, porque de todas as ocupações, essa é a única que irá competir em Manaus. Para mim é melhor, porque eu vou lá para a competição e levo todo mundo lá para fazer barulho. A marcenaria de imóveis também será uma das ocupações presentes na seletiva. Muito mais difícil, tem mais acabamentos aí. O MDF já vem pronto, vem pré-acabado de madeira. Não, você tem desde o começo até fazer um móvel como esse. O instrutor da marcenaria falou sobre a preparação do aluno. Toda essa preparação acontece logo cedo da manhã. Começa com um funcional, para ele relaxar os músculos, para ele se sentir à vontade. E logo depois ele tem 15 minutos para ele avaliar o projeto, fazer suas considerações e suas anotações e aí então iniciar o planejamento da sua atividade. Diego descobriu o vitrinismo através do antigo competidor das Olimpíadas e decidiu aprender mais sobre o assunto e hoje nem acredita no que é capaz de fazer. Eu não sabia que eu tinha toda essa criatividade de fazer isso aqui. E hoje, quando eu olho para uma vitrine assim, eu acho, nossa, é algo incrível, cara. E a expectativa para a classificação do vitrinismo é grande. A gente tem grande chance de conquistar mais um resultado. O último resultado foi o Amazonas que conquistou com o aluno Maurício, onde eu também fui um instrutor. Então, a gente tem grande chance, sim, de trazer mais um resultado para o estado do Amazonas. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho